E aí galera, que beleza? Aqui quem fala é o Nobert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês Uncharted Lost Legacy, o making of que a Naughty Dog revelou pra gente. Também vamos falar aqui de um brinde exclusivo pra quem jogar a beta do COD WW2 que você pode ganhar caso você tenha acesso, inclusive eu vou comentar sobre isso já já, tá? Primeiro vamos falar aqui do making of do Uncharted, tá? Porque a Naughty Dog revelou isso aí que vocês estão conferindo, é um making of que fala um pouco mais sobre desenvolvimento do jogo, eles comentam aí como foi criar esse universo novo e acabam falando também coisas que a gente já sabia, né? Como por exemplo, eles terem colocado ali uma história que eles achavam que seria curta e eles começaram a desenvolver e viram que eles teriam que desenvolver uma coisa um pouco maior pra que entregasse o que eles queriam de fato, né? Que acabou inclusive que virasse um novo jogo, coisa que a gente já sabia e já falei várias vezes aqui pra vocês, só que uma coisa muito interessante que um dos diretores falou é que o Uncharted, segundo ele, é maior do que o Nathan Drake. Ou seja, ele acha sim que Uncharted pode sobreviver seu Nathan Drake. Eu particularmente não sei muito disso não, eu acho que Uncharted tem muito dessa carga do Drake ainda, se você escuta Uncharted, quem já jogou Uncharted e escuta falar de Uncharted, lembra logo do Nathan Drake. Então, acho que ainda tá muito próximo pra falar isso, pra afirmar isso. Claro que o Uncharted Lost Legacy vai fazer esse teste, né? Pra ver se realmente a franquia é o Nathan Drake ou se Uncharted é um estilo de jogo, né? Então, tem que ver isso porque ainda tem muito do Drake dentro do jogo e claro, a gente vai ter que esperar aí o Lost Legacy pra dar uma olhada, pra ver se realmente funciona o Drake não estar dentro de um Uncharted e ver se isso realmente funciona pra franquia, né? Eu sinceramente gostaria que isso acontecesse, né? Que o Lost Legacy fosse muito bem, não só na parte de venda, mas também, eu falo na parte da história, né? Desenvolvimento do jogo, tudo isso porque isso é o que vai fazer com que a gente veja se o Nathan Drake é o Uncharted ou se Uncharted é um estilo, né? Um jogo de aventura. Porque aí a gente vai ver se realmente é bom ter outros Uncharted com outros personagens, contando uma boa história. A partir do Lost Legacy é que a gente vai ter essa noção. Porque se o Lost Legacy, cara, não for uma história interessante, se a gente não se interessar em ver o final daquela caçada ao tesouro da Nadine e da Chloe, ou se a gente não se interessar em ver o final do jogo, ou se quando a gente zerar o Lost Legacy a gente não pensar, pô, seria legal ter mais Uncharted sem o Nathan Drake, né? Ou, sei lá, a gente vai esquecer do Nathan Drake. Seria legal ter mais Uncharted. Então isso seria muito bacana porque aí a gente veria que sim, Uncharted é maior do que o Nathan Drake. Por enquanto eu não sei disso não, eu ainda tô meio na dúvida, ainda quando eu penso em Uncharted eu lembro muito do Nathan Drake. Então eu não tenho como tirar isso, até porque o Uncharted 4 foi muito recente, então é muito estranho falar do Uncharted e não falar do Nathan Drake. Mas enfim, comenta aí o que vocês acham sobre isso. E eles também falam aqui que esse Uncharted Lost Legacy vai ser a soma de todos os Unchartels, ou seja, em questão de jogabilidade, em questão de narrativa, tudo que a gente viu de bom no primeiro, segundo, terceiro e quarto jogo. Também que a gente viu aí de ruim, mas que eles vão melhorar pro Lost Legacy, vai estar nesse jogo, então vai ser tudo que a gente conhece da franquia num jogo só. O que eu acho bom, então a gente vai ter elementos aí de exploração, de maneira de contar a história na narrativa, tudo isso vai estar num jogo só. Eles também falam aqui que a Nadine é uma personagem mais nacional do que a Chloe, e a Chloe é basicamente o inverso. Então, comparando aqui, é como se fosse o Drake e os outros personagens do Uncharted, né, que a gente viu até agora. Então, o Drake é um cara mais... que ele pensa, claro, no que vai fazer, mas ele meio que se vira na hora, sabe? Ele não pensa nas consequências. O Sully e os outros personagens ao redor do Drake, eles acabam sendo essa parte racional da história, né? No caso aqui do Lost Legacy, a Nadine aqui vai ser a parte racional, e claro, vai existir esse conflito entre a Nadine e a Chloe. discussões entre as duas, e isso, claro, vai afetar não só a relação entre elas, mas também a personalidade delas no jogo, né? Elas podem começar de uma forma, em uma amizade, mas aí no final do jogo podem mudar completamente por conta desse conflito que elas têm, e isso vai ser interessante. Eles também falam sobre a gameplay, que vai ter furtividade, vai ter essas coisas que a gente já viu aí do Uncharted, mas também vão ter caixas pra que a gente possa arrombar, itens que a gente vai encontrar durante a nossa exploração, não só itens colecionáveis, ou seja, vão ter itens que você vai realmente usar na campanha ou vai usar aí na sua gameplay, isso vai ser interessante. Então, eles falam bastante coisas, recomendo que vocês assistam, eles falam algumas outras coisinhas que eu não comentei aqui. Então, se você quiser conferir esse Making of Legendado, clica aqui na descrição, porque tem um link pra que você possa assistir. Aí eu não passei Legendado, porque senão vocês iam ficar lendo, né? E não iam prestar atenção no que eu tô falando aqui, mas quem quiser conferir Legendado tem aqui na descrição, beleza? E vamos falar aqui agora do COD WW2, porque caso você jogue a beta do jogo, você vai receber um brinde, que é esse aí que vocês estão vendo. Você vai receber esse capacete exclusivo pra quem joga a beta, também vai receber esse calling card e esse emblema. Então, é um brinde pra você que vai jogar a beta, caso você jogue aí no PS4, Xbox One ou no PC futuramente, você vai receber esses três itens que eu acho bacana. Pode chamar um pouco de atenção esse capacete aí, né? Porque o cenário do COD WW2 é um pouco mais apagado, ele é um pouco mais acinzentado, meio sem cor. Então, um branco aí vai chamar atenção, mas eu acho que esse branco aí tá muito claro por conta da foto, né? Eu acho que no jogo ele não vai ficar tão claro assim, mas de qualquer forma chama atenção. Mas, por outro lado, a gente não vai ter só um item que chama atenção nesse jogo, né? Porque tem supply drop no game e com certeza vão ter várias roupas pro jogo. Claro que não roupas brilhosas e cheias de brilho e animadas, nada disso. Mas, claro, vão ter roupas diferentes por conta do supply drop. Eles têm que colocar itens ali pra que a gente possa querer usar o supply drop e tirar alguma coisa, né? Então, esse capacete não chega nem perto do que vai ter no jogo, acredito eu. Mas, ainda assim, é muito bonito, né? Que é um capacete branco, com detalhe dourado ali, então meio que dá uma coisa de ouro, né? Uma coisa realmente exclusiva pra quem vai jogar a beta. E o calling card e o emblema também achei bem bonito. Inclusive, achei legal esse detalhe aí, né, cara? Eles estão um do lado do outro, então parece que os dois se completam. Inclusive, caso você queira ganhar esses três itens exclusivos, o capacete, o calling card e o emblema, é só você ficar ligado aqui no canal, porque eu vou estar fazendo live stream. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu quero sempre reforçar, porque acredito que tem muita gente que não sabe que eu vou fazer isso. Eu vou estar dando várias keys da beta do COD WW2, tanto no PS4 quanto no Xbox One. Primeiramente, claro, no PS4, porque eu vou receber primeiro no PS4. A beta no PS4 é primeiro, né? É antes da beta no Xbox One. Por conta disso, eu vou dar keys do PS4 primeiro em live e enquanto eu jogo, ok? Pode ser que eu dê antes, numa live antes de até estar jogando o jogo, porque eu posso receber dois dias antes aqui, né, pra que eu possa colocar no console e baixar. Ano passado eles fizeram isso, parece que foi um dia e meio antes. Eles mandaram algumas keys e eu acabei fazendo uma live antes, né, pra que você pudesse baixar. Se isso acontecer, esse ano eu faço a mesma coisa, né, se eu receber dois dias antes que a beta comece, sei lá, no dia 23, e aí no dia 24 eu faço uma live stream, dando o keys pra vocês, vocês baixam aí no dia 25, a gente já joga junto, tá? Mas caso eu receba, por exemplo, um dia 24 à noite, aí no dia 25, quando eu fizer a live jogando o jogo, durante a minha jogatina, eu dou as keys pra vocês em live stream, tá? Mas é só você ficar ligado no canal, se inscreve aqui, me segue lá no Twitter, também ativa o sininho, porque aí quando for acontecer essa live, eu publico lá no Twitter e, claro, você vai ser notificado aqui quando ela for começar, beleza? Isso vai acontecer também no Xbox One, eu não vou jogar no Xbox One, mas eu vou ter keys para o Xbox One, então quando for rolar a segunda semana que vai acontecer lá no Xbox One, eu trago também keys pra vocês, então é só você ficar ligado aqui no canal pra ter essa chance de jogar a beta do COD WW2, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, não esquece de comentar se você quer esses três itens aí da beta, se você tá ansioso ou não pra jogar essa beta no dia 25 no PS4, ou se você vai jogar no Xbox One, também, claro, não esquece de comentar sobre o making off do Lost Legacy se você tá ansioso ou não para o jogo. Vou ficando por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo, um abraço e fui!